Olá pessoal, vamos aproveitar para comentar uma questão 41 do ITA desse ano, a realizada ontem. Ele fala assim, sejam x1, x2, x3, x4, x5, x6, números reais tais que 2 elevado a x1 é igual a 4, 3 elevado a x2 é igual a 5, 4 elevado a x3 é igual a 6, 5 elevado a x4 é igual a 7, 6 elevado a x5 é igual a 8 e 7 elevado a x6 é igual a 9. E ele pede o produto x1, x2, x3, x4, x5, x6. E aí vem as opções 6, 8, 10, 12 e 14. Bom, a ideia da questão, talvez o caminho mais natural seja o logaritmo, talvez o logaritmo fosse o caminho mais natural. Além disso, se essas potências fossem potências de mesma base, aí o problema ficaria muito simples, ficaria simples demais. Seria, na verdade, resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6 exponenciais. Porém, o problema, ele pode, evidentemente, nesse caso, ser tratado de uma outra forma. Ele admite uma alternativa que seria a seguinte. Eu parti de 2 elevado a x1, x3, x5. E observei que essa potência é 2 elevado a x1, elevado ao expoente x3, x5. Só que 2 elevado a x1 foi informado, é 4. Então, isso acaba sendo 4 elevado a x3, x5. Bom, acontece que se esses expoentes estão multiplicando, eu posso tratar isso como se fosse 4 elevado a x3, elevado a x5. E como 4 elevado a x3 vale 6, isso seria 6 elevado a x5. Só que 6 elevado a x5 foi dado, é igual a 8. Então, eu vou cair em uma exponencial aqui, ó. 2 elevado a x1, vezes x3, vezes x5, é igual a 8, que é 2 ao cubo. Então, x1, x3, x5 é 3. Chamei essa expressão de 1. Bom, aí parti do 3 elevado a x2, x4, x6. E usei o mesmo raciocínio. 3 elevado a x2, eu conheço, é 5. Então, isso fica 5 elevado a x4, x6. Tá? Mais 5 elevado a x4, x6, é mesmo que 5 elevado a x4, elevado a x6. Tá? Sendo que 5 elevado a x4 vale 7. Então, 7 elevado a x6, acaba sendo igual a 9 que foi dado. Então, daí eu caio numa outra exponencial, ó. 3 elevado a x2, x4, x6, é igual a 3 ao quadrado. Daí, x2, x4, x6 é 2. Tá? Equação 2. Ora, se nós multiplicarmos a equação 1 pela equação 2, nós vamos encontrar o que ele deseja. x1, x3, x5 que multiplica x2, x4, x6 é 3 vezes 2. 6. Então, o produto x1, x2, x3, x4, x5, x6 é igual a 6. Letra A. A. É evidente que é preciso, né, contar com essa formatação, vamos dizer assim, né, com essa formatação do problema. Nem todos os problemas eu teria a possibilidade de recorrer a essas potências. Na verdade, é um pouco de de boa vontade, né, da sorte. Não vou chamar de sorte, mas um pouco de vamos dizer assim, de felicidade de os dados serem esses, tá bom? Gente, um abração, deixa lá o seu comentário, sua curtida, sua sugestão, até a próxima. E aí, Obrigado.